Meu irmão, na boa, eu nem queria falar disso aqui, porque não é propriamente futebol, mas que é uma situação tão peculiar, que isso, cara? O presidente do Cruzeiro pegou a mulher do árbitro da final, que isso, cara? Moleque, a situação é essa, eu falei, pô, deve ser sacanagem, né? O presidente Sérgio Santos Rodrigues, né, traiu sua esposa com a mulher do árbitro Felipe Fernandes Lima. E pra quem não lembra, é esse árbitro aqui que, inclusive, há uns anos, ele se envolveu numa polêmica num jogo do Vasco, em que ele ficou esculachando os jogadores do Vasco, dizendo que eles estavam acostumados com o árbitro de Série B, que ele era foda e tal. E a situação é que o Sérgio teria ficado irritado com a maneira que o Felipe apitou a final do Campeonato Mineiro do ano passado, em que o Atlético Mineiro venceu o Cruzeiro. E aí aconteceu isso aí, cara. Moleque, na boa, cara. Eu não sei o que comentar, assim. Na verdade, eu não vou comentar porra nenhuma, que eu não tenho nada a ver com isso, mas, cara, porra, que isso, cara? A gente já viu traição de jogador, jogador com, talarico com jogador, amigo com amigo, caralho, o presidente de um clube com árbitro. E aí